A Laura tá grávida e tudo indica que o filho é meu. Isso não pode ser verdade. Dona Regina? Dona Regina, você não tá aí? Entra, Brenda. Dona Regina, telefone pra senhora. Eu não quero falar com ninguém. Mas estão dizendo que é urgente. Quem é? É o seu Maurício. Diz que eu não estou, por favor. Não, 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 Brenda. Dá, deixa eu ficar atento. Alô? Regina? Que bom que você me atendeu. Isso me deixou cheio de esperança. José Maria, eu estive pensando. Acho melhor a gente contar pra Regina. A Regina já sabe. Eu contei. Posso trazer seu café, padre? Por favor, conselho. Obrigado. Conselho. O que que está acontecendo com você? Nada, padre. É que eu não estou me sentindo muito bem. Então, por que que você não vai ao posto de saúde? Não precisa, padre. Ah, filho, então vai pra casa. Quem sabe você descansando, você vai se sentir melhor? Não, eu tenho muito serviço pra fazer. Não, não tem nada, não. E eu, enquanto tiver duas mãos, eu... E qualquer coisa eu me viro com ovo frito. De jeito nenhum. Não, então vai descansar, filho. Vai descansar porque eu não estou gostando nada da sua cara. Tá bem, obrigada, padre. Amanhã eu vou estar melhor. Eu espero que sim. Descanse bastante e não se preocupe com o resto. Padre, ainda bem que a gente encontrou o senhor. Ainda bem mesmo. Ah, não, pelo amor de Deus, vocês de novo? A gente veio pedir pro senhor pensar melhor naquele assunto. O menino santo continua fazendo milagres. Por favor, padre. Eu já falei pra vocês irem embora daqui, gente. Mas... Não, não, não. Sou, 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 sou. Não quero ouvir. Vai, 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 vai. Eu não quero ouvir nada, não quero ouvir nada. Meu Deus. Vai com Deus, minha filha. Obrigada, padre. Até amanhã. O café aqui é o bom? Nada. Eu nunca pensei... É isso mesmo, Ansel. A Laura está grávida daquele homem. Eu não sei nem o que pensar. A Regina já sabe. Não sei, mas pelo jeito que ela acordou hoje, eu acho que sim. Você já falou com ela? Não, ainda não. Realmente, eu nem sei o que dizer. Ansel, agora você entende o porquê da minha angústia? As minhas filhas. Ai, meu Deus, coitada. Elas estão sofrendo tanto. Continua tudo do mesmo jeito. Ele disse que não vai deixar faltar nada nem pra mim, nem pra criança. Mas que não vai se casar comigo. Ele disse que está cansado de mim e dos meus problemas. Laura. Me ajuda, dona Irma. Quem sabe ele não escuta a senhora. Não. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema seu. Mas por quê? Porque eu também já estou cheia de você. Eu não vou mexer um dedo pra convencer o José Maria. E nem pra te ajudar nessa gravidez. Se é que você está mesmo grávida. Toma, Laura. Calma. Vai dar tudo certo. O cheitinho que você queria. Mãe. Eu preciso tanto da sua ajuda, mãe. Tem água nessas cisternas? Por que você tem que ser esse dono? Pra mim, essa pessoa agiu de má fé. Por que, Juca? Eu não fiz de mal pra ele. E gente ruim precisa de motivo pra fazer mal pros outros? Eu tenho que saber quem é esse dono. É bom se apressar. Que sem água, essa fazenda não vai pra frente. Agora sim, garotão. Você vai saber quem é a Macario Rocha. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco. Por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Então elas foram azucrinar o senhor, é? É. Elas querem que eu Canonize o Chuí. Mas elas falaram com a pessoa errada. O senhor não pode fazer isso. Só o Papa. Até você, Amíndra? Perdão, padre. Eu estou brincando. Ninguém pode fazer isso. Ah, não? Por quê? Porque nem o Chuí, nem o Lençol são santos. Lógico. Aquelas mulheres que são malucas. É, e agora estão dizendo Que a Silvia ressuscitou como Lázaro. Que loucura. E tudo isso por causa do milagre do Lençol. Vê se pode uma coisa dessa. Ô, padre. Se o senhor quiser, Traz aquelas malucas pra cá Que a gente dá um puxão de orelha nelas. Não, deixa que por enquanto Eu continuo dando os puxões de orelha nelas. É, continuo. Mas eu até estava esquecendo O assunto que me trouxe aqui Pra tratar com você. Essas fofoqueiras me tiram do sério, né? Arminda, você tem... Tem visto a Consuelo ultimamente? Não, tenho falado com ela, não. Mas também puderam. Não tenho tempo pra nada. Pois então, trata de arranjar um tempo Pra falar com a sua amiga, viu? A Consuelo não anda nada bem. Oi. Oi. Vai sair? Bom, o Maurício me convidou pra almoçar. O Maurício? Por que tanta surpresa? Você falou que amava o José Maria. E pelo que eu sei, Ele esteve aqui ontem conversando com você. Pensei que vocês tivessem se acertado. Não. Não, mas não acertamos nada. Regina, o que aconteceu? Regina, não chora não, minha amiga. Ai, aconteceu tudo de novo, Patrícia. Fui enganada mais uma vez. Calma, Regina. Não, me enganaram. Me enganaram de novo. Todo mundo mente pra mim, Patrícia. Não, mas eu tô aqui do seu lado pra te ajudar. Eu sei, minha amiga, Mas ninguém pode me ajudar. O meu problema não tem solução. Não, claro que tem solução, Regina. Não há nada que... Patrícia, a Laura tá esperando um filho do José Maria. Quê? Viu só? Você acha que isso tem solução? Mas quem te disse isso? O próprio José Maria. A Laura, né? Ela tinha que fazer isso. Não, Patrícia. A Laura é uma vítima. Ela está grávida. Ela é só mais uma vítima. Tô vendo que o Padre Abel tinha razão. E se preocupar com a sua saúde. E pela tua cara, A tua doença tem nome e sobrenome. Macário Rocha. Ele já me humilhou muitas vezes. Mas dessa vez foi horrível. O desgraçado nunca me humilhou tanto na vida. Ai, Consuelo. E aí, Aminda? Você tá precisando de alguma coisa? Ô, Brinda, você tem falado com a tua mãe? Não. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Não, não precisa ficar assustada, não. Eu acabei de falar com ela. Mas acho bom você fazer uma visita pra tua mãe. Olha que eu... Eu sei, vocês estão meio obrigados. E as coisas não andam muito boas entre vocês. Ai, enquanto aquele homem estiver namorando com ela... Isso mesmo. Estou pedindo pra você fazer uma visita pra tua mãe. A Consuelo teve um problema com ele. E mais do que nunca, ela vai precisar da sua ajuda. O que foi que ele fez pra minha mãe? Nada, Brinda, calma. Aconteceu nada. Eu só tô pedindo pra você fazer uma visita pra ela. Porque assim você consegue a Consuelo se afastar definitivamente do Macário. Oi, Arminda. Bom dia. Oi, dona Martinha. A senhora tá bem? Sei lá. Dona Martinha. Diga. A senhora deixou visitar a minha mãe? Por que? Aconteceu alguma coisa com a Consuelo? É que... Não aconteceu nada, não. É que seria bom se a Consuelo recebesse uma visita da filha. É. A senhora deixa? Claro, filha. Olha, a dona Berenice saiu com o doutor Anselmo. A Regina não está. A Patrícia foi passear com o Ismael. Então não vão precisar da gente. Pode ir. Obrigada. Mas e a senhora? Eu o quê? A senhora tinha que estar na cama. Outro dia a senhora caiu de madura. Ah, Brinda. Então, quem vai cuidar da senhora? Imagine, não preciso de ninguém pra cuidar de mim. Pode ir sossegada, menina. Obrigada, dona Martinha. Tchau. Vamos, Arminda. Até logo, dona Martinha. Até logo, Arminda. Eu estimo as suas melhoras. Muito obrigada. Meu Deus. Meu ouvido não para de zumbir. Tchau, irmão. Tchau, irmão. O meu caminho Atravendo e sem destino Longe dos pecados deste curso A saudade continua Na esperança de te tocar Minha sede só procura teu olhar Minha sede Minha sede Minha sede Minha mãe Ela não está, foi ao cemitério com o Dr. Anselmo Droga, eu preciso falar com ela, Martinha Então espera Assim você me faz companhia E a gente aproveita pra falar sobre seu problema Que problema? Ou da sua gravidez, Laura Eu já sei de tudo Martinha, você esqueceu que aqui você não passa de uma empregada Eu não tenho que falar dessas coisas com você Eu não tenho que falar dessas coisas com você Não se mete nisso Eu estou grávida do José Maria e pronto Laura Laura E agora Laura E agora Laura Laura Eu já te falei várias vezes Laura Você não pode dar a vida a ninguém O que foi Laura? Você não está grávida Você não está grávida Você não está grávida Leandro Você me matou Laura E agora vai pagar por isso Ninguém sabe que eu te matei Ninguém sabe que eu não estou grávida Quem pode saber? Então sua gravidez é outra mentira Não Você inventou essa gravidez E matou Leandro Eu não te matei Leandro A culpa é toda sua Você entrou na minha frente Eu só queria fugir Assassina Eu não tenho culpa de nada Assassina Todo mundo tem culpa Eu não sou má Espera Laura Eu preciso saber Você realmente não está grávida Porque eu não estou grávida É preciso ficar grávida É preciso do José Maria Não Leandro Vá embora Vá embora Então era tudo mentira Para separar a Regina do José Maria Assassina Laura Você foi longe demais Você vai ter que contar toda a verdade Assassina 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 Você tem que falar a verdade Você tem que contar que matou Leandro Você tem que contar que me matou Laura Informa Deja em paz Assassina Assassina Você tem que contar que matou Leandro Deja em paz Assassina 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 Associa Assassina Assassina Chist Eu não posso deixar a Dona Martinha tanto tempo sozinha. Ela anda tendo aquela coisa de bêbado. O quê? A Dona Martinha é alcoólatra? Não, né, mãe? Então por que ela tá tendo essas coisas de bêbado? A Dona Martinha, ela tá com uma doença de um nome esquisito. Ela passa o dia inteiro tonta e ela é muito teimosa, não quer ficar na cama de jeito nenhum. Tenho medo que aconteça alguma coisa com ela. É, ela tem uma certa idade. De quebrar uma perna na cidade... Mãe, a senhora nem fala uma coisa dessa. Ai, meu Deus. Dona Martinha? Ai, meu Deus do céu. Esse silêncio aqui em casa. Ai, meu Deus. Será que a Dona Martinha passou mal de novo? Dona Martinha! 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 Você foi falar com a sua mãe? Com a minha mãe? Por quê? A Aurélia me disse que você foi à Fazenda Cascavel. Pensei que você tinha ido falar com a sua mãe. Não, eu não fui. No meio do caminho eu comecei a me sentir mal e fui procurar o Otávio. Ah, que bom. Até que enfim você foi consultar um médico. Pois é. E o que foi que ele disse sobre a sua gravidez? Eu não encontrei o Otávio. E como eu comecei a melhorar, resolvi voltar. Olha, Dona Ema, eu não estou me sentindo muito bem. Acho que foi o sol. Eu vou me deitar um pouco. Licença. Eu quero desfazer o negócio. Eu acho impossível. O negócio já foi encerrado. Estou muito preocupado com essa história da água. Será que o novo dono não vai querer vender água para a gente? Eu acredito que sim. Ele sairia lucrando com esse negócio. Mas então por que ele destruiu os canais? Bom, você não falou com ele. Talvez ele nem saiba do seu interesse em comprar água. Vai ver, ele não entende nada de campo. Algumas pessoas estão fugindo da cidade grande para investir o seu dinheiro em terras, em terras do interior. Mas não entende nada desse assunto. Talvez. Mas eu preciso falar com esse homem. Seu Manuel, o senhor cuidou das escrituras. Não viu o nome dele no documento? Não, José Maria. Ele cedeu uma procuração para que uma pessoa fizesse um negócio no nome dele. Coisa de gente da cidade que ficou rica e não sabe o que fazer com o dinheiro. Agora o mais estranho é que ele não pagou em dinheiro. Ele pagou em ouro. Em ouro? Ouro. Peças de antiguidade em ouro maciço. Eu soube lá na matriz do banco que ele guardou ainda umas peças lá no cofre. A Martinha morreu. Morreu. Ai, meu Deus. Leandro, venha com a Gerenice. Sente isso aqui, meu Deus. Por que você acha que ela morreu? Onde é que está a Martinha? No pátio. Eu disse que é melhor não botar a mão nela até o delegado chegar. Calma, calma. Gerenice, calma, senhor. Por favor. Eu tinha 17 anos quando meu pai morreu. É, a minha infância foi sempre muito... O que foi, Regina? O meu papo está muito chato? Não. Não. Ai, Maurício, desculpa. Eu é que... Estou me sentindo um pouco estranho, angustiada. Você quer voltar para a fazenda? Não, imagina. Continua contando. Bom, então, como eu estava te falando, quando meu pai morreu, eu... Eu fiquei com uma infância muito... Foi por isso que eu vou aqui. A Laura está grávida. E tudo indica que o filho é meu. Isso não pode ser verdade. Regina, eu queria te falar pessoalmente antes que... Saia da minha casa. Por favor, deixa eu explicar. Eu já falei. Para você sair da minha casa. Sra. Maria. Sra. Maria. O que foi, Brenda? Ainda bem que encontrei o senhor. Brenda, você está muito nervosa. O que aconteceu? Uma tragédia. Eu vou procurar a dona Regina, a dona Patrícia. O doutor Hanselme foi chamar o delegado para fazer aquele negócio... Como é que é o nome daquilo que faz a gente morta? Brenda, do que você está falando? Ai, eu esqueci de dizer. A dona Martinha morreu. O quê? Ela caiu de um lugar muito alto. Bateu a cabeça. Está com a cara toda desfigurada. Olha, Brenda, eu já entendi. O doutor Hanselme quer evitar que o delegado faça uma autópsia. É isso. Foi o sinal que a dona Berenice falou. Coitada. A dona Berenice ficou desesperada só de pensar o que eu vou fazer no corpo da dona Martinha. Entra, vamos lá. Vamos lá. Obrigado por você me ouvir. Obrigado, Regina, por você me dar uma chance. Eu juro que eu estou sendo sincero com você. Regina, eu sempre te amei. Eu quero... Mas o que é isso agora, hein? O que é? Você vai ficar espionando a gente? O que você está fazendo aqui, José Maria? Regina, você tem que vir comigo. Ela não vai a lugar nenhum com você. Não se menta. Vamos embora, Regina. José Maria, olha, esse comportamento idiota merece uma explicação. A explicação é uma só, Regina. O José Maria não aceita que perdeu. Agora não é a hora. Para eu te dar a resposta que você merece. Mas eu garanto que logo, logo eu vou ter o prazer de quebrar a sua cara. Vai quebrar a cara de quem, hein? Maurício, por favor. José Maria, você pode me explicar o que está acontecendo? Perdão, Regina. Eu não queria te incomodar. Não queria, mas incomodou. Eu preciso falar com você a sós. Só que nós não temos mais nada para falarmos a sós. Regina, você tem que voltar para a fazenda agora. Ah, é. Por quê? Porque... Porque a Martinha morreu, Regina. Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber